O que é o movimento negro? O que é o movimento de discriminação e preconceito racial? Então assim, hoje eu estou dentro do trabalho, dentro de um projeto, na verdade é o plano setorial de qualificação, o plansec afrodescendente. A gente sabe que tem aí diversos plansecs, que é o plansec petroligais, é o plansec voltado para as pessoas que estão na nossa família e o nosso plansec ele é diferenciado porque ele é o afrodescendente. Então ele é o plansec que está ligado ao povo negro, ao nosso povo. E eu estou como coordenadora geral desse projeto, em pedagógica, desenvolvendo um trabalho para 5.660 educantes, pessoas, na região do Nordeste. Então a ideia é qualificar profissionalmente essas pessoas, com cursos de cuidadores de pessoas, empreendedor individual, recepcionista, operador de caixa, operador de telemarketing, gerente de supermercado, porra cheia, mecânica de motocicleta. Nós temos oito cursos e a ideia é a gente capacitar essas pessoas nesses estados do Nordeste. Já começamos a desenvolver o trabalho em Salvador, na Bahia, e daqui para o final do mês que vem, em agosto, a gente já começa a desenvolver esse trabalho em toda a região do Nordeste. Então, assim, é uma satisfação incomensurável mesmo para realizar esse trabalho, tanto quanto mulher, negra, ocupando um espaço como esse, está desenvolvendo um trabalho como esse, que além de satisfazer o pessoal, satisfaz demais o profissional, porque é nisso que eu acredito e é por isso que eu estou aqui. Obrigada.